Bom dia, meus amigos! Tudo bem com vocês? Que dia lindo, né, que tá fazendo hoje? Gente, hoje eu estou ótima, maravilhosa. Vocês não sabem como é que eu tava me sentindo ontem. Eu acordei com dores na lombar. Eu tenho esse negócio aí de produzão, que é quase uma hernia de disco. Aí acordei com essa dor. Não conseguia nem me levantar. Não conseguia me levantar. Aí o que eu pensei? O que eu vou fazer agora? Com esse problema de pandemia, os hospitais lotados, né? Eu não tô querendo correr o risco. Aí eu pensei. Eu, um tempo atrás, eu fazia uma atividade chamada LPF, com a Angélica. Como eu não tava conseguindo de muita movimentação, conseguindo levantar, eu precisava fortalecer as minhas costas, a minha lombar. Então eu pensei na Angélica. Então eu pensei na Angélica. Uma sessão, uma sessão, uma sessão, eu consegui resolver o meu problema, a dor na minha lombar, a dor nas minhas costas que tava me impossibilitando de levantar, de andar. Hoje eu sou outra pessoa. Daqui a pouco, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma caminhada. Porque nem isso eu estava conseguindo fazer. Então eu já tenho esses probleminhas, nervo ciático. Se você amanhecer assim, com problema na sua coluna, nervo ciático, gente, eu recomendo a Angélica Fornazier. Ela é uma pessoa incrível. Ela vai te passar exercícios maravilhosos, combinado com a eletroestimulação, que vai te ajudar. Te ajudar a ter mobilidade. A ter mobilidade, a aliviar o seu problema de dor nas costas, na lombar, no nervo ciático. Agora, hoje eu sou outra pessoa. Disposta. Olha que dia lindo, maravilhoso que amanheceu hoje. Que sol lindo. E eu vou aproveitar, porque eu não tô sentindo mais nada na minha coluna, no meu nervo ciático, e vou praticar minha atividade física. Eu recomendo pra vocês, Angélica, essa atividade chama-se LPF. Ela lembra um pouquinho Pilates, mas é muito boa, muito maravilhosa em apenas uma sessão. O seu problema de coluna, de dor na coluna, vai estar solucionado. Tá bom, gente? Tenha um bom dia, tudo de bom pra vocês. E cuide-se, tá bom? Use máscara, álcool em gel. Não dê bobeira. Não dê bobeira que o vírus não escolhe rico, pobre. Não escolhe a pessoa. Todos nós estamos sujeitos a contrair esse vírus. Então, eu recomendo, gente. A gente... Todo cuidado ainda é pouco. Todo cuidado ainda é pouco. Então, não aglomere. Use máscara. Use álcool em gel. E a vida que segue. Tá bom? Um beijo. Bom dia pra vocês.